Fala galera, aqui é o Marcos Teixeira do Ganheiro no Automático e hoje eu tô aqui pra responder uma pergunta que todo mundo faz quando pensa em entrar no marketing digital Quanto tempo leva pra começar a ganhar dinheiro? Bora lá! Quem tá afim de começar um negócio na internet e trabalhar com marketing digital tem um motivo, um objetivo em comum, que é ganhar dinheiro Mas calma que tem um montão de coisas que vem antes Tipo, tá de saco cheio do chefe Não gostar do que faz, né, do seu trabalho Ganhar menos do que acha justo Querer ter mais tempo flexível, né, ter mais tempo pra você Poder viajar mais e de repente trabalhar da onde quiser E claro, ganhar dinheiro Mas tem gente que realmente tá precisando ganhar dinheiro rápido, né De repente ficou desempregado aí no meio dessa crise toda que a gente tá vivendo Então pra essa pessoa, o fator tempo, claro, se torna um motivo aí pra decidir se vai entrar nesse mercado ou não Então, eu quando resolvi viver de internet, eu também não entrei de cara nisso, né, eu pensei muito Eu passei por todos esses estágios aí de descontentamento com o trabalho, de frustração, de infelicidade, né, de como a vida tava rolando Mas pra embarcar nesse mercado, eu também não tinha todo o tempo no mundo Eu não podia ficar esperando eternamente os resultados aparecerem Então eu entendo essa angústia, né, essa ansiedade, essa curiosidade com relação ao tempo Então quanto tempo leva pra começar a ganhar dinheiro na internet? Bom, a resposta é muito simples Depende Depende do quanto você tá afim de se empenhar e de realmente entrar nisso Porque o dinheiro, o resultado, a grana, só vem pra quem tá afim realmente de entrar de cabeça nesse negócio Depende do quanto você vai aplicar tudo que você aprende, né, seja sozinho, em cursos online, em vídeos ou em livros Porque muita gente acaba virando estudante profissional, né, faz um curso depois do outro, né, estuda, estuda E não põe nada em prática, não põe nada pra rodar Aí, realmente, além do resultado, né, além do dinheiro demorar pra chegar Ele não vem, na verdade, ele não chega nunca Depende também da sua consistência, né, da frequência que você produz os seus conteúdos Cuida das suas redes sociais, né, cresce a sua autoridade Isso é um fator que faz com que o dinheiro comece realmente a chegar E pode encurtar o tempo disso acontecer Isso é o que faz e define quanto tempo vai demorar pra você começar a ganhar dinheiro no marketing digital Não existe fórmula mágica, apesar de algumas pessoas venderem e outras acreditarem Mas existem bons treinamentos Mas nada adianta se você não aplicar e não botar em prática Eu sei que isso é repetitivo, mas é importante porque é básico É o que faz muitas pessoas crescerem nesse mercado E outras desistirem e saírem frustradas dizendo que nada dá certo E agora eu vou falar de alguns erros básicos que muita gente comete E na minha opinião eles são erros que causam a maior parte aí das frustrações no marketing digital E eu acho que se você não cometer esses erros logo na saída Você não vai fracassar, pelo contrário, você vai vencer no marketing digital Mas antes eu queria falar de como que eu aprendi todas essas coisas que eu acabei de falar Como que eu parei de me preocupar com o tempo do resultado Mas em aplicar as técnicas pra poder ter resultados realmente consistentes na internet Ganhar dinheiro de verdade E como eu falei, existem bons treinamentos pra isso E eu queria falar do treinamento que eu fiz Que funcionou pra mim, que mudou o jogo pra mim Que foi o método RA do Gabriel Nazajon De cara, sim, eu vi que tinha alguma coisa diferente Começou pela garantia, além da garantia Aquela garantia tradicional, de lei e tal, dos 7 dias Ele tem uma garantia, cara, que na minha opinião é insana Eu nunca vi em outro treinamento aí no mercado Que se você, a garantia é o seguinte Se você, depois de um ano, 365 dias Você mostrar que você aplicou lá o método direitinho E não teve nenhum resultado, zero O Gabriel te devolve todo o dinheiro e ainda te dá mais mil reais Pelo tempo que você perdeu Bom, pro cara dar uma garantia aí desse nível É porque ele tem certeza que ele entrega aí um super curso E realmente entrega, tá? É um curso realmente completo, cara Outra coisa legal, assim, que eu achei sensacional Tem um coach, né? Você vai ter um coach que você pode fazer pergunta A hora que precisar Ele te liga, ele te procura, ele te cobra Ele te dá bronca, né? Te motiva, né? Sem falar que o Gabriel, o próprio Gabriel Faz live toda quinta-feira, né? E consegue tirar ali a dúvida de todos os alunos Tá? Então, assim Funcionou pra mim, cara E funciona, assim, mesmo que você tenha aquele medo, né? De, ah, eu não tenho tempo Ou, sei lá, você acha que é velho demais pra isso Cara, esquece Funciona, funcionou pra mim Tá? Então, eu tô deixando o link do treinamento aqui embaixo Na descrição do vídeo, tá? Clica lá depois, dá uma olhada você mesmo Não precisa levar em consideração aí tudo que eu tô falando Né? Mas eu recomendo muito que você faça o treinamento Que você vai ter a chance aí de realmente mudar a sua vida Tá? Não ficar se preocupando aí Ah, será que o resultado vem logo ou não? Né? Porque ele vem e vem consistente Beleza? Então vamos lá pra aqueles erros básicos Que muita gente, né? Comete aí E acaba atrasando a chegada dos primeiros resultados No marketing digital Muita gente quer começar correndo, né? Estabanado Achando que correndo Fazendo as coisas correndo O dinheiro vai chegar mais rápido Né? E aí elas cometem esses erros Que, na minha opinião, são básicos Né? O primeiro é escolher o modelo de negócio Saber como ela vai vender, né? Que tipo de venda ela vai fazer Né? Um erro básico, né? Ela quer vender como afiliado Mas não sabe que dá pra vender como afiliado Por exemplo No orgânico, né? E sai querendo fazer anúncio Sem dominar a técnica de tráfego pago Né? Sem saber como é que faz uma campanha E ela começa a botar dinheiro E fazer anúncio O que acontece? Ela não consegue vender absolutamente nada E perde muito dinheiro Né? Então tem que dar tempo ao tempo Não pode pular a etapa Então assim Faça um bom treinamento Antes de meter o louco E sair aí Tentando ganhar dinheiro No mercado digital, né? Inclusive eu deixei aí Um link de um bom treinamento Pra vocês Resumindo então O tempo que vai levar Pra você começar a ganhar dinheiro No marketing digital Depende do conhecimento Técnica E mais do que isso Empenho Vai depender do quanto você tá afim De botar a mão na massa De ser consistente E o mais importante Insistente Bom, pra você que ficou até agora Eu tô deixando o link De dois outros vídeos Aqui embaixo Onde eu falo De outras formas De ganhar dinheiro na internet Eu vou ficando por aqui Deixa teu like Não esquece de se inscrever no canal E compartilha esse vídeo Com as pessoas Que querem entrar no marketing digital Mas ficam aí pensando Ah, quanto tempo leva Pro resultado chegar E claro Não esquece de clicar Lá no link do treinamento Valeu Até o próximo vídeo